Olá, hoje é 31 de março e hoje é aquele dia que há exatos 57 anos atrás aconteceu o golpe. Eu tinha, então, em 64, 12 anos, pois é. Bem, hoje é 31 de março de 2021, passaram-se 57 anos e o país se encontra completamente empesteado com a Covid e mais empesteado ainda com o FEBAPA que vem com o vento, o festival de besteiras que vem pelo vento, que bate lá no Paraná, na Alto Central. Bem, mas eu acho que vamos deixar os acontecimentos passarem agora para depois a gente tentar comentar alguma coisa. Mas hoje eu queria comentar com vocês duas matérias curiosíssimas que eu li hoje de manhã. Toda manhã eu sento aqui no computador e começo a entrar nos sites da Folha do Estado, dos blogs do Nacife, no blog 247, no Jornal do Brasil, Correio Brasiliense. E vou, inevitavelmente, sempre ao New York Times e ao Le Monde. E hoje eu me deparei com duas matérias curiosíssimas, a primeira no Monde e a segunda no New York Times. A primeira do Monde é sobre a prisão de um chefe da Inhandretta, da máfia calabresa, chamado Marc Ferran Claude Biard, de 53 anos, que é um dos bandidos mais procurados da Itália. E ele estava escondido lá no Caribe, fazendo na República Dominicana. E o que esse Marc fazia? Ele costumava postar vídeos no YouTube, tinha um canal no YouTube, dizendo assim, a melhor comida italiana made, a melhor comida made em Itália a partir das ilhas do Caribe. E a polícia identificou o Marc, porque embora ele não mostrasse o rosto, que tem os braços todos com as tatuagens, que ele era conhecido, porque ele já tinha sido preso duas ou três vezes. Então não precisou nada, todo mundo sabia que era ele. Só faltava ter o nome, um coraçãozinho aqui com o nome da esposa, dos filhos, da mãe principalmente. Só faltava esse. Bom, o cara foi preso e foi levado de volta para a Itália. A segunda matéria é uma matéria que saiu lá na capa do New York Times, uma matéria embaixo, que traz um título sugestivo, que é devemos bloquear o sol. O que isso quer dizer? Que é um grupo de cientistas norte-americanos que estão pedindo para o governo Biden 100 milhões de dólares para que viabilize estudos iniciais para refletir artificialmente a luz solar. Eles querem criar um grande bloqueio na estratosfera ali para impedir que o sol reflita demais na Terra para evitar desta forma o aquecimento e tentar resfriar a casa de todos nós, que é a Sagária. Bem, feito esse preâmbulo diário, nós vamos seguir com a nossa nau da língua portuguesa, que continua ancorada nas paradisíacas terras de São Tomé e Príncipe e visita hoje os versos de Alda do Espírito Santo, que nasceu em São Tomé em 30 de abril de 1926 e faleceu em 9 de março de 2010. Quando São Tomé ficou independente de Portugal, em 75, como todas as ex-colônias africanas, a Alda do Espírito Santo ocupou vários cargos no governo, foi ministra da Educação, ministra da Informação, ministra da Cultura, também foi deputada e presidente da Assembleia Nacional e foi secretária-geral da União Nacional de Escritores e Artistas de São Tomé. Eu vou ler para vocês dois belíssimos poemas da Alda do Espírito Santo. O primeiro tem como título Angolares e diz assim Canoa frágil à beira da praia, panos presos na cintura, uma vela a flutuar, caleima, mar em fora, canoa flutuando por sob as procelas das águas, lá vai o barquinho da fome, rostos duros e angolares na luta com o gandu, por sobre a procela das ondas, remando no mar dos tubarões pela fome de cada dia. Lá longe, na praia, na ola dos coqueiros, que sandas em fila, abrigando cubatas e zaquente cozida em panela de barro, Hoje, amanhã e todos os dias, espreita a canoa sob a procela das águas. A canoa é vida, a praia é extensa, areal, areal sem fim, nas canoas amarradas aos coqueiros da praia. O mar é vida, para além, as terras do cacau, nada dizem ao angolar. Terras tem seu dono, e o angolar, na faina do mar, tem a orla da praia, as cubatas de quiçandas, as gibas pestilentas, mas não tem terras. Para ele, a luta das ondas, a luta com o gandu, as canoas balançando no mar e a orla imensa da praia, é o nosso solo sagrado da terra. O segundo poema tem como título Ilha Nua e diz assim, coqueiros e palmares da terra natal, mar azul das ilhas perdidas na conjuntura dos séculos, vegetação densa no horizonte imenso dos nossos sonhos, verdura, oceano, calor tropical, gritando a sede imensa do mar salgado, no deserto paradoxal das praias humanas, sedentas de espaço e de vida nos cantos amargos do ossobô, anunciando o cair das chuvas, varrendo de rijo a terra calcinada, saturada do calor ardente, mas faminta da irradiação humana, ilhas paradoxais do sul do Sará. Os desertos humanos chamam na floresta virgem dos teus destinos sem planuras. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.